Vai, vou apostar no Mike e naquele carinha Beleza Vou apostar 500 no Mike e 1000 no outro cara Ah, beleza Caramba É que eu parei de jogar corrida, mano Eu jogava bem Olha aqui o meu pressionário aqui, ó Beleza, vamos Oi Demorou, vou levar ela Vamos levar essa Galera da live, torçam por mim, mano Já volto Ah, ele ganha a live de mil reais Bora Ah, a live tá largando em último Tomara que você ganha porque eu apostei Largando em último Isso quer dizer que você vai ganhar Que carro é esse? Ih, eu tô achando que eu vou prejudicar Que carro é esse? Que carro é esse? Que carro é esse? E esse é o cara? Tem tudo Tereito, meu carro é maluco Ih, é atado aqui, filho E o cara tá com o carro? Olha aí, se eles pegaram aí mó rápido Ai, quase isso aí, cara Nossa, o carro não é personalizado Meu carro foi rápido demais. Meu carrinho, meu Deus, pra caramba! Não, não! Fazei ele, pai. Pode, coloca a bola. Pode, coloca a bola. Nossa, mas tá em segundo. Mano, tá na minha frente aquele desgraçado. Ele joga bem demais, mano. O carro é esse? Que tu foi, ô, Mike? Mariana. Toma, toma tudo mais. Ai, a gente vai para a garrafação. Nossa, eu não acredito, né? E eu ganhei dois. E quantas voltas? Alguém sabe? Dois. É, corre de recuperação. Tô em último. O Qualy te bateu e tá lá e... Hum... Vai para a página. Eu não bati ninguém. Corre, LGQ. Ah, que isso? Como? 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 Eu vi LGQ. Eu não me lembro. Agora a gente precisa ter ganho pra mudar mais. Meu LGQ. Eu tá com turco. Não entendi nada. Mano, eu tô concentrado aqui. Eu não consigo nem falar. É sério. Tá tenso. Tá tenso. Calma aí. Calma aí. Já eu resgoto todos vocês. Calma aí. Calma aí. Só atrás de bom. Vou te passar não. Eu também tô muito. Eu também tô muito tenso aqui em Batmuller. Esse terceiro lugar. É. Que é no último lugar. Que cara, você não tem ideia. O que vai te passar agora? Peguei muito. Ai, bati. Vai fazer isso. Geral bateu uma crecheca do... Um novo recorde. Pra quem? Pra quem? Pra você. Pra você bater um novo recorde. Já tá velocindo, dando pro jogador de velocidade. É que eu sei que eu vou ganhar, mas eu quero dar outra chance pra esse respeito. Parece que o carinha não vai ganhar nenhum dinheiro Por que? Por dentro mesmo O guarda aqui não vai ganhar nenhum O guarda aqui não vai ganhar nenhum Por que? Se nós está ganhando por um M Ah Ah Aí agora uma fake D já não vai ganhar ninguém Nossa o Welys ele é muito rápido na arrancada Mas Eu estou com o Welys retrocessando Eu também Mas ele é muito lento na Meu caminhão Olha lá 500 mil e vão E a caminhão Eu não sei que é que é que é que é o Welys que eu vou Eu não sei que é de graça e dá para o Welys Mas eu escondi lá na frente Eu vou terminar esse Welys talvez Eu vou terminar esse Welys talvez Mas eu escondi lá na frente Eu vou terminar esse Welys E o Welys Eu não saio aqui Não ele vai ganhar nenhum Não ele vai ganhar nenhum E o Welys Mano, esse salto é muito alto, velho, eu tenho medo, mano. Caralho. Eu vou ficar ali do lado do Mike, mesmo. Tá esperando ele passar tudo. Mike, dá uma freada, ele já tá muito longe de todo mundo. Tô não. Não, tá muito fio, velho. Tô não, pô, tem um cara atrás de mim. Sou eu, só tô na primeira volta, cara. E eu tô atrás do Mike. Ih, mas tá muito longe. Eu até curtei o... Porque eu vi um, falei na merda, deixando o Mike, eu falei, o que a gente... Falei que eu ia tirar o pódio daquele nojento. Caralho, eu ganhei muito agora, eu ganhei muito. Ganhou do novento. Falei que eu ia tirar o pódio dele. Cadê ele? Ah, ele tá em... Nem sei que posição que ele tá. Eu vou pra tela dele. Peraí que eu já vou. Ele joga bem... Ele tá com o mesmo carro que o meu, ele conhece todos os carros, desgraçado. Caralho, mano. A tremedeira só, guys. É, louco. Se eu não ganhei menos de cinquenta mil agora, eu tô saindo fora. De último, ainda cheguei em quarta. Pô, jogou muito. Ah, eu fui rápido demais com o... Com o que? Parear. Aí eu passei direto lá na curva. Tá bem que eu não tomei em cima em cima. Caraca, velho. Eu tomei em cima. Gostou, né, mano? Gostou, Lucas? Menos de cinquenta mil eu nem volto mais. F***. Quarenta e dois. Subi de level ainda. Também.